Nesse vídeo eu vou te falar as piores sequências de filmes que eu já vi e que assim eu não recomendo ninguém e eu sei que muita gente vai concordar com os filmes que estão nessa lista. Mas antes, se tu ainda não me conheces, seja muito bem-vindo ao meu canal, eu sou o HDR e se tu gosta de conteúdo de filmes, principalmente dicas de filmes e séries, aproveita e me segue para não ficar de fora de nenhum conteúdo novo por aqui, porque tem vídeo novo nesse canal toda semana. E sem muita enrolação, vamos para essa lista que está bem cabulosa. Inclusive eu vou aproveitar aqui no começo para falar para vocês que se tu acha que teve algum filme aí que teve uma continuação, uma sequência que foi terrível, aproveita e comenta aqui para ver se algum desses filmes aí que tu vai falar vai ser o mesmo que eu vou estar falando nesse vídeo. E que obviamente o primeiro filme dessa lista não poderia ser nada mais nada menos que é o filme 2 do Homem-Formiga e eu não vou nem falar do terceiro porque a gente pode fingir que não aconteceu, mas o filme 2 assim, ele literalmente quebra totalmente a ideia do primeiro filme. O primeiro filme de Homem-Formiga eu acho legal, eu acho engraçado, eu acho divertido, mas já o segundo filme literalmente parece que é um outro filme totalmente desconexo, parece totalmente outra história, sem contar que literalmente parece que falta uma química entre o Homem-Formiga e a Vespa, que assim, chega a ser um pouco triste até de falar isso porque literalmente não parece o mesmo filme. É um pouco decepcionante, até porque falando que também é sequência, né, obviamente falando que já é o segundo filme, o terceiro filme é uma decadência maior ainda. Então o Homem-Formiga tá aqui, o segundo tá aqui e o terceiro nem aparece, porque realmente é horrível demais. Eu sei que muita gente vai ter que concordar comigo, pelo menos nesse primeiro filme. Agora vamos voltar um pouquinho mais um tempo que eu vou vir com o filme da série Divergente e eu tô falando do filme Insurgente. Eu tô falando justamente da sequência e não do primeiro filme, até porque o primeiro filme é aceitável, ok. Mas esse segundo filme, Insurgente, meu Deus, eu não sei o que eles tentaram fazer, sem contar também que o terceiro filme, eu não preciso nem comentar aqui, que é assim, ó, acaba faltando até palavras pra tentar descrever o que aconteceu na sequência desse primeiro filme. Porque esse segundo filme, literalmente, não consegue entregar nada, ele tenta entregar alguma coisa, mas falha miseravelmente. E o terceiro também, assim, ó, não preciso nem comentar. Obviamente eu tô falando principalmente do segundo, porque assim, o primeiro filme até que dá pra entender, pô, tem uma história legal, né, distopia e tudo mais, uma parada diferenciada. Tem lá as sessões, as pessoas que vão se separando quando o Compatela 18, sei lá, quantos são são. Mas assim, não dá pra entender, literalmente, nada do segundo filme e o terceiro, muito menos ainda. É um filme que, literalmente, tinha tudo pra ser bom, até porque a gente sabe que a saga desses filmes do Divergente é baseado em um livro, e o livro, por si só, ele não é tão ruim assim. Pelo menos, não é o que eu ouvi, né, ele não é pra ser tão ruim assim, de fato. Mas, literalmente, no filme, parece que eles conseguiram errar em absolutamente tudo que eles tentaram fazer. Agora eu vou trazer uma pérola que eu sei que muita gente, provavelmente, não sabe que existe. Vocês lembram lá do filme que foi lançado lá nos anos 2010? Megamente? Então, pra quem não sabe, esse filme agora, em 2024, acabou ganhando uma sequência. Sim. Só que, diferentemente, não foi pro cinema e foi direto pro streaming. E é um filme que tá no Prime Video, que é o filme Megamente 2. E sim, esse filme existe. E, pasme, ele é pior que muito filme lançado nos anos 2000. E por que eu tô falando isso? Porque, simplesmente, a história consegue ser 10 milhões de vezes pior do que qualquer outra coisa que eu já vi na minha vida, sem contar que os efeitos visuais, ou seja, a animação utilizada, é uma animação que parece que foi feita nos anos 60. Literalmente, é um filme que, tipo, não faz jus ao ano de 2024. Não parece que foi um filme que foi feito agora. Justamente por conta dessa animação tão precária, tão falta de, justamente, animações, e com uma história sem pedra em cabeça, que, literalmente, tenta dar uma modernizada e não consegue. Sem contar também que, lembrando, esse segundo filme do Megamente, ele é, literalmente, a continuação depois de uns 3 minutos do primeiro filme. E isso, quem diz, é justamente nos primeiros 3 minutos do filme Megamente 2. Então, assim, eu não sei vocês, mas eu não consegui passar nem de 5 minutos desse filme de tão horrível que é. Sem contar um trailer que não faz o menor sentido. Eu, particularmente, queria muito saber o orçamento que foi dado pra esse filme. Porque, assim, eu não aceito que esse filme passou de um milhão de orçamento. Não tem como fazer um filme. Não tem como. Simplesmente, não tem como. Agora, o próximo filme que eu vou estar falando pra vocês não é necessariamente a sequência, ou seja, o segundo filme, mas sim o terceiro. E eu tô falando do filme Homem de Ferro 3. Mas, calma. Eu, particularmente, gosto muito dos filmes do Homem de Ferro. Só que o terceiro, eu admito pra vocês, que me pega um pouco, assim, naquele pontinho que me incomoda um pouco, sabe? Tipo, aquele filme que, justamente, se não existisse, não ia fazer a menor diferença. É justamente esse. Literalmente, não contribui em nada pra história. A gente só vê ali a Pepper adquirindo poderes de uma certa maneira que sumiu magicamente. E o Homem de Ferro quase indo de Vasco 377 milhões de vezes. Sem contar, obviamente, pô, o filme é legal, tem o CG bacana. Só que o vilão é uma merda. Particularmente falando, eu acho muito ruim. E, assim, narrativamente falando, o filme, pra mim, não faz o menor sentido. Particularmente, poderia ser um resumo de 10 minutos. Assim, de, tipo, como é que ele lidou com o negócio que ele tinha no peito. Poderia ter sido, sim. Não precisava ter um filme daquele tamanho, com um vilão horrível. Não precisava de maneira alguma. Mas eles acabaram fazendo isso, e realmente, eu, particularmente, acho esse filme uma sequência horrorosa. Obviamente, o primeiro filme é maravilhoso, o segundo filme é bom, só que esse daí realmente ficou com Deus, né? Manda um abraço. E agora, o último filmezinho dessa lista, eu precisava vir aqui falar dessa sequência. Particularmente, eu gosto do primeiro filme, que é o filme da Mulher Maravilha. O primeiro filme eu gosto, não vou mentir. É um filme legal, é um filme ok, dá pra se divertir, o vilão não é a melhor coisa do mundo. Mas é um filme bom, é um filme, pô, legal, muito bem feito, maravilhoso. Só que eu não sei porque que eles inventaram de meter aquele segundo filme, que é o filme de 1984. Eu não sei porque que eles tentaram meter aquele filme, eu não sei qual que foi a tentativa. Só que não colou com absolutamente nada. O vilão é a coisa mais sem sentido do mundo. Ela literalmente ressuscita meio que o cara que ela era apaixonada. Só que num corpo de outra pessoa, só que durante o filme a gente não vê essa outra pessoa. A gente vê como se fosse os olhos do cara do primeiro filme que morreu. Então, tipo, é uma confusão sem fim esse filme que particularmente eu não gosto nem um pouco. Assim, eu poderia muito bem vir aqui e falar de 387 milhões de outros filmes. Como, por exemplo, o filme The Marvel, que é a sequência lá da Capitã Marvel. Só que eu particularmente preciso admitir pra vocês que eu não gostei nem do primeiro filme. Então não seria uma sequência frustrada, e sim todos os filmes frustrados de uma franquia, basicamente. Então até, se vocês quiserem uma ideia desse tipo, eu posso até vir e trazer isso aqui pra vocês. Porque realmente, assim, tem muitos filmes que o primeiro, o segundo, o terceiro, independente de quantos filmes tenham, todos eles acabam sendo ruins. Eu sei que muita gente vai acabar concordando comigo nesses pontos. Agora aproveita e comenta aqui embaixo aí qual desses filmes aí vocês concordam comigo, quais que vocês discordam, que são filmes de sequência ruins. Que eu particularmente não consigo aceitar esses filmes de maneira alguma. E principalmente falando como é que alguém teve a coragem de fazer esses filmes. Porque assim, pra mim, não faz o menor sentido. Agora que tu chegou até aqui, se tu gostou desse vídeo, aproveita e deixa seu like, se inscreve no canal se não for inscrito. E até o próximo vídeo. Tchau.